Olá pessoal, eu sou o Gerson Hora e você está no Dog Esferas do Brasil, seja bem-vindo. Esse daí é o Baruch, nosso cachorro, nosso Hot, Rottweiler. Ele está com 7 meses, acabou de completar 7 meses, e está com 61 centímetros na cernelha e 33 quilos. Portanto, dentro dos padrões para um Rottweiler da idade dele, né? Falou, não esqueça de dar o like, se inscrever, tocar no sininho, e estamos aí. Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.